Quer fazer um bom negócio? Então o seu lugar é a Golf Veículos, carros com procedência, diversas marcas e modelos de carros para sua escolha. A Golf Veículos trabalha com compra, venda, consignação e financiamento de veículos. Ligue 3262 1206. Bastante, bastante, trabalhando bastante, graças a Deus e pela quarta vez aqui em Palmas é alegria para a gente poder estar de volta. O humor é humor, o humor é muito simples, o humor é coisa da roça, não tem nada muito... O humor, se tiver que explicar, ele fica complicado, então eu faço humor muito simples, que as pessoas entendam facilmente, o humor sem agressão, sem palavrão, o humor é cultura e a cultura que não pode restringir a criança de ter acesso. Tem gente que confunde humor com pornografia, fala palavrão e coisa da nada, não é humor aí, é pescaria. Agradecer ao povo todo de Palmas aí, que sempre vem aqui, sempre batendo palmas, né? Eu fico muito feliz por isso que a gente está de volta aqui na cidade, a gente às vezes custa voltar em algumas cidades por causa de logística, mas Palmas é uma cidade que a gente se encantou com a população daqui e a gente vem sempre que pode porque a gente se sente muito à vontade quando está por aqui. Então muito obrigado a todos e é muito bom estar aqui de volta. Boa noite. Boa noite. Tudo bom com vocês, pessoal? Tudo tranquilo? Olha o que eu tenho que ir pra gente poder acordar aqui de novo numa cidade tão querida, um pouco tão amigo da gente, ver as crianças, os adultos, os garrafos, as sogras. Será que tem? Não. Será que tem sogra? Tem. Será que tem? Arguei com coragem pra fazer a velha. Então, quem trouxe depois já sabe, né? Leva de volta. Ema, 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 cada um com seu sobrinho, né? Estou brincando. Vai com abração, beijão no coração de todas as sogras que estão. Ok? Genres e novas. Como é bom a gente ser feliz assim. É que eu cheguei aqui em palmas, já me perguntaram. Me já errei. Trouxe a sogra? É qual é essa conversa? É, não é mentira, não tem trazida e nada pra ele, né? É, é que é tu, é, é encrenca. Não, é que eu já não posso andar com a sogra, Deus. Sim, gente, eu acho a coisa mais linda. Eu não me apavoro assim, eu fico tão feliz que eu fico. Quando eu vejo os outros com a sogra, sabe? É, pra mim é que nem que chute, não fica, né? Tu andar junto com a sogra é a mesma coisa que andar no normaço da praia. Tu não nota, mas aquilo vai ter que ir manter. Tu não nota, mas aquilo vai ter que ir manter.